Até as estrelas choraram quando você se despedir Os meus olhos imploraram, porém você de mim sorri Foi embora sem um aceno, despedida sem um adeus Não posso ver mais a lua na luz dos olhos seus Não posso ver mais a lua na luz dos olhos seus Talvez seja eu o culpado, deste drama tão vulgar Serei sempre condenado, a sofrer de tanto amar Mas irei só sem rancor, pra outros braços virar Porém seu primeiro amor, sei que nunca esquecerá Até as estrelas choraram quando você se despedir Os meus olhos imploraram, porém você de mim sorri Foi embora sem um aceno, despedida sem um adeus Não posso ver mais a lua na luz dos olhos seus Talvez seja eu o culpado, deste drama tão vulgar Serei sempre condenado, a sofrer de tanto amar Mas irei só sem rancor, pra outros braços virar Porém seu primeiro amor, sei que nunca esquecerá Não posso ver mais a lua na luz dos olhos seus Não posso ver mais a lua na luz dos olhos seus